O caseiro de uma fazenda na região de Franca também foi rendido, agredido durante um assalto. A polícia agiu rápido, nesse caso conseguiu pegar todos os envolvidos. Quem conta os detalhes é o Will Desfile. Um rapaz de 18 anos foi preso em flagrante e um menor de 17 apreendido após assaltar em uma fazenda às margens da rodovia Cândido Portinari em Franca. Os ladrões armados com simulacro chegaram a pé e arrombaram a porta da casa e do escritório. Renderam e agrediram o caseiro, em seguida fugiram por uma mata levando uma televisão, um celular e um relógio. A vítima contou como tudo aconteceu. Eu estava lá em casa, lavando uma louça, eu escutei os cachorros latindo. De repente, chegou dois indivíduos correndo, me catupou pelo pescoço e me jogou no chão. Aí queria o dinheiro, pedindo dinheiro, pegou o celular e saiu correndo para o lado da casa do patrão. E eles chegaram a te agredir, você ficou ferido? Ah, só me deram, pegaram o pescoço e me jogaram no chão e me bateu uma coronha na cabeça. Só isso, só. Mais nada que eles fizeram. E ali na hora, qual que foi a sua reação? Nada, eu só fiquei quieto no chão, né? Eu não posso reagir, né? Eles estavam com essa arma, era de brilhado ou de brinquedo, né? Aí vocês chamaram a polícia, o que vocês fizeram depois que eles fugiram? Eu fiquei sem celular. Foi o patrão que chamou a polícia. O patrão estava dentro de casa, né? Que chamou a polícia, entrou na casa do patrão ainda e o patrão chamou a polícia. A ação rápida e conjunta da polícia rodoviária com uma equipe da Força Tática da Polícia Militar conseguiu deter os criminosos. Chegando pelo local, né? Em contato aí com os moradores lá da área rural, foi feito então uma ação, né? De busca aí na área rural e é onde teve êxito aí de dar apreensão, né? Desses dois autores aí do roubo. Foi apreendido também um simulacro, né? De uma Colt 45 que estava com um deles, bem como a restituição dos bens aí. Que, se não me engano, é uma TV, um aparelho celular e um relógio, né? Que são das vítimas lá, dos moradores aí da área rural. Edmar conta que um dos ladrões é ex-funcionário da fazenda e conhecia o local. Não deu para reconhecer porque estava de capuz, né? Aí não deu para me conhecer. Eles trabalhou um ano junto lá, né? Nunca... Era com gente boa, né? Com nós lá, nunca fez isso, né? Você imaginava que um dia ele ia entrar lá e te agredir, te ameaçar? Ah, não, nunca esperei isso dele, não, né? Após serem ouvidos na delegacia, o menor foi levado para a Fundação Casa e o maior encaminhado para a cadeia pública. E olha a situação, né? Mais uma vez, uma propriedade rural, né? Atacada uma fazenda, nesse caso, atacada por bandidos até o caseiro. Acabou, nesse caso, dando entrevista para o Eudes, e o estado dele, né? Não só a questão física, mas também a questão psicológica, o medo dessa violência que também tem chegado com ainda mais força na área rural. E aí, a polícia, nesse caso, rapidamente conseguiu pegar tanto o maior quanto o menor envolvido nesse crime.